Sabe que daqui a pouco cai também aqui, né? Daqui a uns dois minutinhos cai aqui e a gente entra de novo, tá? Pelo menos para ter mais uns 15 minutos, alguma coisa assim. Então, queridos, aqui a gente chama de o perigo do deísmo, tá? Esse Zofar aqui. Então imagina só, Jó sofrendo. Aí vem um camarada dizendo, ó, rapaz, tem pecado, tem que confessar, por isso que Deus está te punindo. Aí o outro vem falando, rapaz, se você buscar Deus, se você orar, se você fizer tudo certinho, Deus vai reverter a situação. Aí vem o outro dizendo, não adianta buscar Deus, porque ele não está nem aí para você, ele está distante. Você imagina uma pessoa no sofrimento, do jeito que Jó estava, e essas três pessoas o bombardeando dessa forma, né? Olha como essas pessoas prejudicaram o estado de Jó, a vida de Jó, prejudicaram as emoções de Jó. Estão destruindo quase a sua fé. Percebam, amados? E eram amigos dele. Então só para a gente tomar isso como exemplo e entender que o livro de Jó, não só nesses três personagens, mas todo o livro de Jó, não pretende, amados, não se explicar o sofrimento do ser humano, o mal, nada disso. Porque não traz respostas. Esses homens tentaram buscar respostas, e eles só pioraram. Não sei se eu falei para vocês na semana passada, mas a questão é a seguinte, quando a gente se depara com uma pessoa em sofrimento, em luto, em agonia, em grande sofrimento, o que nós devemos fazer é o que eles fizeram nos primeiros sete dias. Estavam ali com o Jó, fazendo companhia, chorando junto com ele. Irmãos, é isso que a gente... Vou até mandar um textozinho para vocês sobre essa questão. Por que o mal existe? É um texto antigo, deve ter escrito aí uns quatro anos, cinco anos atrás, não me lembro ao certo. Mas vou enviar para vocês lá, para falar, no momento do sofrimento, da dor, qual é o nosso comportamento? Como que a gente deve agir? Porque fala, não adianta. Uma pessoa que está de luto lá, perder lá um ente querido, um filho, um cônjuge, um pai, sei lá, vai falar alguma coisa, não ameniza, amados. Não diminui o sofrimento dessa pessoa. Não tem nada que faça diminuir. Não são nossas palavras. Nessas horas é só o conforto do Espírito Santo, é só Deus. Mas como nós podemos contribuir? Estar estando juntos, abraçando, fazendo-se presente, emprestando o ombro, os ouvidos, chorando com a pessoa, se comparecendo, ou seja, sofrendo com. Essa é a postura que eu entendo ser a mais correta aqui. Queridos, já vai cair aqui, vocês acionam de novo o mesmo link, tá bom? Para a gente dar continuidade aqui. E aí a gente continua, então, aqui nesse texto. Eita, deixa eu ver. Eu acho que vai continuar aqui. Está tudo certo aí? Não. Não, acho que parou mesmo, né? Vamos lá. Então, queridos, só para encerrar aqui essa segunda parte, tá? Enquanto o diálogo continua, os amigos de Jó, seus amigos, começam a persegui-lo. Olha só. E a pressioná-lo cada vez mais. Então eles concluíram. Jó deve ter pecado e pecado de forma terrível. Aí Jó rebate, dizendo, não, não peguei coisa nenhuma, não. E Deus não está sendo justo comigo. Então, percebam o conflito de todos eles, não entendendo aquele grande sofrimento, nem Jó que estava sofrendo e nem os seus amigos, né? Tirando as conclusões erradas aí. Então, do capítulo 3 até o 31, o André conseguiu agora qualificar de novo, vamos receber de novo aí. Então, desse capítulo 3 até o 31, a gente percebe esses diálogos aí, esses quatro homens aí concluindo tudo errado. Jó concluindo que Deus não estava sendo justo com ele. Lembrando, amado, que a gente está falando aqui de pessoas que viveram quase 3.500 anos quase 4.000 anos para trás aí. Então eram pessoas que não tinham a compreensão de Deus, por exemplo, como nós temos. Não tinham toda a revelação, não tinham o Novo Testamento, não tinham uma série de ensinos que nós temos. Então eles compreendiam Deus de uma forma muito reduzida. Inclusive, o que eles tinham de conclusão do sofrimento é que de fato se originava de Deus. se eles tinham feito alguma coisa ou não, é outra história para merecer aqui. Mas eles sabiam. Aliás, eles entendiam. O que eles tinham de conhecimento é que se acontece alguma calamidade, foi Deus que enviou essa calamidade. Era assim como eles pensavam. Tanto é que a resposta de Jó, lá no capítulo 1º para a esposa dele, foi essa. Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eles tinham esse pensamento. As tragédias que aconteciam eram Deus. Eles não tinham conhecimento que existia um ser antagônico, um ser chamado Satanás, demônios e tudo isso. Eles não tinham esse conhecimento. Isso vai vir lá, nossa, muito, muito séculos depois, no cativeiro babilônico, que eles começam agora. Então, a gente está falando de 600 anos antes de Cristo. A gente está falando, né? Que veio essa compreensão. Que havia o diabo, Satanás, aquela coisa toda. Embora está escrito isso no livro de Jó, mas ele, Jó e o povo daquela época não tinham essa percepção, tá? Esse livro foi escrito aí numa época bem depois, tá? Então, vamos aqui para a terceira parte. Sei que não vai dar tempo, né? Mas vamos aqui e a gente completa na próxima aula aí, tá? A terceira divisão que nós vamos abordar no livro de Jó. Do capítulo 32 ao 37. Então, vamos pegar cinco capítulos. Nós pegamos do 3 ao 31. Agora, vamos pegar um bloquinho menor. Do 32 até o 37, tá? Jó e seus amigos estão no impasse. Em seguida, um homem mais jovem, chamado Eliú, fala, né? Então, a gente percebe que vai aparecer no terceiro aqui, ó. E aí, esse Eliú, lá do capítulo 32, deixa eu abrir ela com vocês aqui, para a gente acompanhar também aqui na leitura, né? Capítulo 32, ó. Aparece aí um tal de Eliú, né? Um quarto que não estava lá nesse período todo. Aí, ele ressalta que o sofrimento de Jó nem sempre precisa ser uma punição de Deus, tá? Que Deus pode usar, ou seja, o sofrimento dele, né? Para ensinar e para chamar a atenção de uma pessoa. Portanto, os amigos de Jó estão errados. Isso é o que Eliú fala, né? Em atacá-lo, como um pecador. E Jó está errado em dizer que Deus não está sendo justo. Então, esse dos quatro parece que tem aí uma ponderação mais equilibrada. Mas, mesmo assim, ele também não está certo, amados, né? Parece que ele está certo. Ele, de fato, corrige os amigos de Jó, né? Vocês estão atacando ele e vocês estão errados em fazer isso. E também Jó está errado dizendo que Deus não é justo. Por que ele está errado, mesmo tendo essa percepção melhor do que Jó e dos seus três amigos? Porque ele coloca aqui como o sofrimento de Jó teria vindo, tinha origem em Deus. E que Deus estava usando aquilo, que Deus usava o sofrimento para corrigir, para ensinar. É verdade que Deus faz isso? Ou seja, Deus, ele também usa desse meio para nos ensinar e para nos amadurecer? É fato que o sofrimento é um veículo que nos leva à maturidade. O sofrimento nos mostra quem nós somos, limitados, e que precisamos da graça de Deus. Que nós, de fato, não somos suficientes na vida. Isso é verdade. Agora, o que está aqui, que não é coerente, que não está inclusive diretamente no ensino, é que ele considera que toda a punição é Deus ensinando. Nem sempre, né? E nem é oriundo de Deus, nem parte de Deus. Então, tem sofrimento que não é Deus que causou. Aliás, a maioria deles, embora também tem sofrimentos que Deus causa, sabia? Tem um negócio interessante. Em Isaías, e as pessoas às vezes ficam confundidas no que esse texto quer dizer, que é o Isaías 42. Se não me falha a memória, é o 42. Vamos ver aqui. 42 e 7. Por não, às vezes, consultar os originais, as pessoas interpretam de uma maneira errada aqui esse texto, tá? É oito, tá? 42 e 8. Isaías 42 e 8. Falei 7, mas é o 8. Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. Quando eu falar pra vocês 42 e 8, vocês desconsiderem. Não é não, gente. Ô meu Deus do céu. Eu tinha marcado aquele fardo aqui. Calma aí, que agora, como diz um pastor amigo meu, comi bola. Ai, meu pai amado, deixa eu ver aqui. É aquele texto que ele diz, eu crio as trevas, eu vi aqui marcado, eu crio as trevas e a luz. É 45 e 7, irmãos. Por isso que eu sabia que era 7 alguma coisa. Mas é 45, corrigindo, tá? A gente edita depois isso aqui pra não sair dessa forma. Mentira, isso aqui vai direito que tá aqui. Vamos saber que a gente se atrapalha às vezes também. Então, 45, Isaías 45, verso 7. Agora sim. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Algumas pessoas, elas interpretam de uma forma errada e se confundem por quê? Elas entendem que essa fala do Isaías tá dizendo que Deus cria o mal. Mal moral, que a gente chama, né? Pecado. E aí, claro que não, né, irmão? Isso é incompatível com o caráter de Deus. Esse mal, inclusive, não é mal com U, é mal com L. Não é mal de... É um antônimo de bom. É mal, um antônimo de bem. Bem. Bem fizeste, serve fiel. Mal e negligente, serve. Mal com U e bom. Mal com L e bem. Então, mal e bem quer dizer de situações, tá? Mal com U e bom, isso quer dizer de caráter, questão moral. Então, quando o texto diz assim, eu crio o mal, é que Deus, ele gera, ele cria umas circunstâncias adversas com o propósito soberano dele. O texto original no hebraico traz a ideia de o dia da adversidade. E aí Deus tem sim, né, as suas estratégias e os seus meios de criar situações adversas, pra aí sim cumprir os seus propósitos eternos. Isso pra contribuir para a salvação e para o bem das pessoas, embora muitas vezes Deus tenha algumas manobras aí, que pra nós é esquisita, mas Deus é soberano. Entenderam a diferença, Matos? Apesar de Deus, às vezes, de fato, criar situações adversas, mas o final é, de fato, fazer o bem pra pessoa. Mesmo que momentaneamente, aparentemente, seja algo pra nós ruim, adverso. Deus pode, de repente, não favorecer a pessoa, seja numa cura de enfermidade, numa solução de problema financeiro, enfim, naquilo que a gente entende ser agonizante. Triste, difícil. Deus pode não solucionar isso com um fim maior. Vou dar o exemplo de Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele ora a Deus, porque tinha um demônio dando bolacha na cara dele. Pá, tapa na cara dele, figuradamente, né, lógico. Mas tinha um agente satânico, de alguma maneira, afligindo o Paulo. Possivelmente, era a questão física, né, alguns entendem que era a questão física. E ele orou a Deus, Senhor, me solucione esse negócio aqui, me tire esse negócio aqui. E Deus disse, não, Paulo, não vou tirar coisa nenhuma. Minha graça te basta. Olha só. Então, assim, a oração de Paulo, orou três vezes, fez campanha, aquela coisa toda, né. E Deus disse, não, não vou tirar. Isso aqui vai servir pra te manter humilde. Aí Paulo disse, eu agora entendo. Entendo que isso aqui, essa situação que Deus não soluciona, e é provocado por um agente satânico, inclusive. Isso aqui não cabe na cabeça dos evangélicos brasileiros, não. Nessa teologia da prosperidade, que Deus permite que um ungido, um servo de Deus, um fiel, sofra isso e aquilo, né. Isso é cantado nas músicas e pregado aí também. Mas é uma mentira. A gente não vê isso na vida de Paulo. A gente não vê isso na vida de Jesus, irmãos. Quando Jesus disse, Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível, o que Deus fez? Primeiro, ficou em silêncio. Primeira coisa, ficou em silêncio. Não respondeu a oração de Jesus. Segundo, não tirou o cálice, ou seja, o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Se em Jesus, Deus não tratou dessa forma que a gente acha que Ele deveria tratar-nos, se com Paulo também, por que em nós seria diferente? Deus não está lidando nem criando filhos mimados. Deus tem um propósito eterno de salvar as nossas vidas eternamente, ainda que isso, muitas vezes, tenha que ser feito com privações e com orações não respondidas. As respostas que nós desejamos para uma angústia, uma tristeza, uma aflição, uma adversidade momentânea, seja negada, mas com um fim, um propósito eterno de salvar a nossa alma, amados. Deus é que sabe de todas as coisas. Então a gente percebe que não se sustenta essas falas desses camaradas aqui a respeito de Jó. Pelo contrário, isso só agrava. É por isso, amados, e já encerrando aqui essa parte, eu vou ter ainda que pegar mais uma aula para falar de mais duas partes, divisão 4 e 5, ainda nessa perspectiva, tá? Depois a gente parte para outra perspectiva, então acho que a gente vai ter umas 5 aulas aqui, alguma coisa assim. Mas só para concluir aqui. Então a gente percebe que esses amigos e Jó, essas pessoas, buscando explicação para o seu sofrimento, só agravaram, só tiveram percepções erradas, teologias totalmente equivocadas que eles tinham. Teologia de percepção de quem é Deus. Tudo equivocado. Então nós precisamos tomar esse exemplo. Aliás, nós precisamos tomar esse ensino. Qual é o ensino que eu quero deixar aqui para nós? Porque eu entendo que Deus quer ensinar para nós. que no momento de angústias, aflições, grandes angústias das pessoas, em grande sofrimento, o que nos cabe é sofrer com essas pessoas, é levar a carga dessas pessoas, estando junto, orando, chorando, oferecendo o ombro amigo, oferecendo a companhia, a amizade. Tá certo, amados? Acredito que aí a gente pode contribuir. Tudo bem, queridos? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa, a cada dia a mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade, e Deus te abençoe.